Fala Piazada, tamo de volta mano, Piazada, tamo de volta com a nossa série de Farming Simulator 2015 Hoje trazendo pra vocês o episódio 11 aqui da nossa série em busca do sucesso, que beleza rapaziada, como o tempo voa mano Já estamos aí no 11º episódio e o homem conseguiu se perder, Piazada, o que acontece? Se eu tinha minimizado meu jogo, eu não sei porque que o Jubis Cresson veio parar aqui no meio dos matos, ele veio pro local que não tem saída Ele queria eu acho que ir lá com os homens de terno, não sei o que aconteceu, Jubis Cresson simplesmente se meteu aqui no meio do mato Enfim, pra você que perdeu o último episódio que saiu ontem às 3 horas da tarde, gente eu tô vendendo um pouco as culturas, que os preços eles estão bem em alta né Eu tô voltando aqui então pra transportadora terra, basicamente essa transportadora é aquela que eu achei duas moedas de ouro Eu já encontrei se eu não me engano sete ao total e eu tô indo vender agora aqui um milho Infelizmente sobrou 323 litros que o meu reboque não teve a capacidade de estar armazenando tudo dentro né galera Era só 8.500 litros o máximo que servia aqui, ficou 300 litros pra trás, mas eu tô aproveitando tudo que eu tenho no silo pra alavancar o dinheiro Pra caso eu precise contratar algum funcionário de última hora, enfim, é sempre bom eu ter um saudinho aí Sem falar que também eu quero substituir muito em breve a minha coletadeira Eu já troquei a minha barra de corte, você que é novo aqui na série não deve estar entendendo nada Então mano, vai na playlist, acessa lá desde o primeiro episódio pra você entender melhor E aproveitar né, vamos aproveitar já que eu tô aqui pela cidade rapaziada Aproveitar já que eu tô com o trator, eu vou passar aqui do lado mesmo, tem uns caras caminhando aqui Eu não sei nem porque os caras tá caminhando aqui, mas eu vou aproveitar Pra ver se aqui nessa vila não encontro alguma moeda de ouro Eu acho que já é dia de novo da gente procurar algumas moedas de ouro Eita, atropelei o cara aqui Só tirar meu trator aqui ó, deixar o trator pra cá Vamos aproveitar que eu tô aqui digamos que nessa cidade E vamos ver se eu encontro mais alguma moeda de ouro Vocês tão curtindo muito que eu tô indo atrás das moedas de ouro E a rapaziada sempre aí comentando né, a hashtag que eu tô pedindo Então muito obrigado a você que tá apoiando a série, soltando aquele like maroto pra fortalecer o canal É importante demais Eu não lembro se aqui nas ovelhas eu já procurei as moedas aquele primeiro dia Realmente não me recordo Porque mano, eu gravei muito vídeo, mas enfim ó, achei mais uma Aí já achamos 8 de 100 8 moedinhas de 100 Show de bola, deixa eu só dar um save game aqui e salvar minha carreira ligeira rapaziada Que a luz aqui do apartamento onde eu tô agora deu uma piscada Que eu tô sem no break Então se cair a luz já era tudo vídeo né Então só salvar aqui a carreira pra não ter o risco de corromper nada Enfim, vamos dar uma olhada agora pra cá, aqui ao redor dessa casa Quanto que eu falei? 8 de 100 né Já achamos 8 moedas de ouro, top, top demais Aproveitar então E andar aqui ao redor, ver se a gente encontra mais alguma Que é sempre nesses locais que a Giants gosta de esconder as moedas né Então a gente vai explorar basicamente o mapa inteiro Inteiro, inteiro, deixa eu olhar bem ao redor das casas Sempre tem umas moedas que ficam despercebidas aí né Ah mano, pera, a gente tá no porto Olha mano, que legal aquela luz lá, eu esqueci o nome disso agora Mas aquilo lá fica girando de noite, como que é o nome daquilo lá gente? Não é Lampião mano, tem outro nome, caramba O farol, isso mesmo, acho que é o farol rapaziada Que as embarcações né, usam né, pra se localizar a noite mano Aquele farolzão lá gigantesco mano Aqui ó, achei mais uma Encontramos 9 de 100 Gente, esse aqui é o farol mano, no escuro Isso aqui fica a coisa mais top mano Sério, a gente vai, eu vou ter que vir aqui Quando é que ficar escurão Mano, esse aqui é o farol ó Não é o farol não tá gente, é o farol Que fica aqui no porto das ilhas dos homens das caras erguidas Vou chamar isso aqui, a ilha do homem das caras erguidas Vamos subir lá em cima lá no farol Às vezes a gente acha alguma moeda pra lá né Vai, vai que né, vai que né Eu não lembro gente, se dá pra subir lá em cima do farol Mas eu acho que não Não tem como entrar lá, eu acho que não tem essa opção Opa, achei mais uma moeda, beleza 10 moedas, você encontrou 10 moedas Muito bem, verifique o seu mapa Pra encontrar a localização das moedas restantes Mano, não acredito Velho, eu ganhei a localização de todas as moedas Velho Aqui na frente tá falando que tem mais uma Não gente, isso aqui deve ser zoeira mano Não mano, isso aqui não deve ser real velho Eu ganhei a localização de todas as moedas Nossa mano, eu não lembrava disso rapaziada Cara, que da hora Agora vai ficar muito, muito fácil Pra mim encontrar elas Só chegar aqui em cima dos ícones Vai tá tudo aqui rapaziada Nem com localização eu não acho elas direito né Pra você ver como é que eu sou perdido Aqui ó, tá pra cá Velho, eu vou aproveitar já que eu tô aqui As que tem aqui ao redor Eu já vou pegar mano Ganhei a minha viagem Ganhei meu dia com isso Rapaziada Mereceu o hashtag ouro Em comemoração a isso rapaziada Meu Deus, essa série tá ficando muito boa E cadê essa mardita moeda Tá no teu bolso rapaz Dá minha moeda aí Tá me roubando rapaz Vou chamar o sargento de pimenta hein Olha Será que deve tá aqui pra dentro mano? Aqui ó, escondida Velho Que delícia Recontei 13 de 100 Mano, agora vai dar nem graça De procurar as moedas de ouro Agora as moedas de ouro Vão tá aqui ó Nossa velho Agora basicamente É eu parar nos locais E pegar elas Tem mais pra cá? Cadê essa? Tá escondida essa hein Cadê gente? Aqui ó Tem umas que ficam escondidinhas Já chamo 15 Nossa velho Rapaziada É sério Agora eu fiquei feliz Eu vou aproveitar Tem mais uma aqui Nem lascando Que eu não tinha visto Essa por aqui mano Será que ela tá aqui atrás? Deve tá aqui por trás Ué, cadê? Aqui ó Aqui ó Aqui, vamos aproveitar As que tá aqui por perto Eu acho que eu já vou pegar agora Né rapaziada Localização das moedas de ouro Moleque Ai que chique Eu nem lembrava Que o próprio jogo Ia dar localização pra gente mano Velho É sério Eu não lembrava não mano Que da hora Que da hora Que da hora Que sensacional Olha só O crazy no grau Achando as moedas Do juvenal Vai ficar Ricão Mano Eu tô ansioso Pra ver o que nós vamos ganhar Velho Eu não lembro mais Se era cultura O que que era Que nós ganhava Mas eu lembro Que nós ganhava Alguma coisa Ah não tem Mano Deixa eu ver Como é que tá O negócio Aqui pra cima galera Vamos aproveitar Quando a gente tá aqui Só um pegasse que tem aqui Depois a gente vai embora Daí não preciso voltar Pra cá depois Nossa Tem muito local ainda Pra encontrar a moeda Rapaziada A gente tá já Que eu tô com o trator Pra cá né Mano Eu tô muito feliz gente Quem tá feliz Já comenta a hashtag Moeda Que hoje rendeu Velho Hoje Essa gameplay Rendeu pra nós Cê tá doido Mano Vamos de a pé aqui mesmo Deixar o trator ali embaixo Pra trás vai ter mais alguma Tá onde essa moeda Merdita Aqui Aqui Ficou escondido Já chamo 20 de 100 Beleza Falta mais 80 Perseverança é tudo Perseverança é tudo Gente É um servicinho Meu calma Ela acha Que nós não Não tamo de brincadeira Não filhão Aqui é a Crazy Gamer Gamer Ai que gato Cadê você moeda Moeda Aqui atrás Tem mais uma Pegar essa outra aqui Vambora Que hoje eu ganhei meu dia Meu Deus do céu Pesado Agradecer a todo mundo Que tá marcando Sempre nos Instagram Você que tá aí na sala Assistindo pela TV Sempre tira uma foto da TV Assistindo Crazy Gamer Ou pelo console No celular Cara eu agradeço muito Isso ajuda muito A divulgar o canal Então sempre eu agradeço demais Quando vocês estão aí assistindo o vídeo Tirar aquela fotona marota Cara faz o seguinte Vou fazer um desafio Tira uma foto sua Uma selfie Assistindo Crazy Gamer Aí na TV Onde você estiver No seu PC Me marca no meu Instagram Que eu vou repostar Cara tá lançado o desafio Tirar uma selfie aí Assistindo Crazy Gamer Me marca Arroba Fabiano Grunitz Que lá no Insta Que eu vou repostar Beleza E partiu Voltar lá pra nossa sede Marca ainda hoje Que ainda hoje Eu vou repostar Tá rapaziada Segue lá Arroba Fabiano Grunitz Que lá no Instagram Que eu vou repostar a selfie De você assistindo Crazy Gamer Só me marcar lá No seu history Você faz o history E marca meu arroba Que eu reposto Beleza meu mano Agradeço demais Tamo junto E vamos lá Partiu voltar pra nossa sede Que hoje eu ganhei meu dia Hoje o dia tá sensacional Achei moedinha de ouro Ai que delícia Mano sério Que coisa mais top É meu dia velho Mano eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar A foto Dessa garagem aqui Desse carro aqui Não sei de quem que é esse carro Mas agora tu vai pro meu print Tu vai ser minha capa do vídeo agora Tá Não na verdade É a van A van vai ser minha capa de vídeo Tu mesmo Tu mesmo rapaz Aqui ó Tu vai ser minha capa de vídeo É da localização das moelda Obrigado van Tchau van Aí ó Vai tirar foto dos Dos homens caminhando Mas esse homem é feio Que dói Parece que chuparam uma manga podre Foi na van Mas é bonita né Então vamos tirar foto da van Isso é mais feio que o Crazy Mas vai onde Fizeram um curso comigo Curso de feiura Com o Crazy Não é possível Não é possível Vamos lá Partiu Voltar então pra nossa sede Gente Que hoje nós ganhamos o nosso dia Tô muito muito feliz com tudo Rapaziada Sério Depois nós vamos Conforme a gente vai indo perto dos locais Aí a gente vai pegando as moedas de ouro Fica a dica Você tem que achar 10 moedas de ouro Pra aí aparecer a localização Eu não lembrava Realmente eu não lembrava Mas tá bom Agora que eu achei Eu tô feliz Eita moleque doido Galera Eu não vou estender tanta gameplay Porque basicamente a gameplay De hoje foi isso Achamos a localização das moedas de ouro Se você for novo no canal Se inscreva aqui Às 15 horas Ainda hoje Às 3 horas da tarde Eu vou de volta Com mais um vídeo pra vocês Então é nóis Até o próximo vídeo Se inscreva no canal Passe na playlist Pra não perder nenhum vídeo E me marca lá no Insta Beleza? Rumo ao 800k Fiquem todos com Deus Aquele abraço Fiquem com Deus Valeu Família Crazy Gamer Tamo junto Valeu Tchau, tchau Falou Ui